Música Eu sou a primeira excluída do BBB9 E você não sabe o que é que te espera aqui fora Inclusive eu tô fazendo esse ensaio assim Sem poder ter descansado antes Porque muitas pessoas se ligam, revista, né Começa a querer saber por que você saiu O que você tá achando das coisas aqui fora Você quer dar atenção pros amigos que torceram por você Família, os fãs E a gente meio que quer retribuir essa atenção agora Aí tem muito trabalho, né E no caso pouco sono e muita correria Música 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 Comecei a trabalhar O ensaio tá super bacana Assim, a locação tem muito verde Uma coisa meio que antiga, mais moderna, né Que traz a sensualidade da mulher Que é uma coisa que tá sempre da moda Com umas peças bem bacanas, coloridas Música Quando eu soube o que ia ser Eu achei que foi um tema de super bom gosto É um tema atual que faz a referência A questão da Índia, né A coisa indiana E talvez não tenha Música Tchau, tchau. Vem, 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 vem. É linda. Trabalho bonito, vai servir como um cartão de entrada, um cartão de visita pra mim que saiu da casa agora. Pra dar um pontapé inicial, acho que eu vou começar com o pé direito junto com o paparazzo. Queria mandar um super beijo pra galera que torcia pra mim dentro da casa. Espero que vocês agora curtam o ensaio pro site Paparazzo. Quem não me conhecia vai ter um bom tempo pra me espiar no site. Eu vesti a camisa, tô super feliz. Grande beijo, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri